Olá, o programa de hoje fala sobre medicamentos e as leis que tratam do assunto e ainda o perigo da automedicação. O repórter justiça começa agora. Nas ruas todo mundo tem uma receita milagrosa. Basta pedir ajuda a um amigo ou parente para descobrir uma suposta solução para uma dor ou doença. Ninguém esconde que se automedica. Lá em casa tem praticamente uma farmácia, mas praticamente nós não tomamos remédio. Mas quando sente uma dor, compra uma caixinha, toma um comprimido e joga o outro para lá. Às vezes acabam sentindo muita dor de cabeça e acabam usando muito remédio. Ninguém pede receita para tomar remédio. É muito fácil comprar nas farmácias. Muitas vezes indicado por alguém da família ou amigo. É claro que não é correto, né? Não deveria fazer isso. Não deveria fazer. Mas é justificativa por que o brasileiro faz, porque a dificuldade nos hospitais públicos não tem condições. A pessoa chega até no hospital, nos postos de saúde, na UPA e tem que voltar para trás porque não tem condição de ter uma consulta, não há possibilidade e acaba voltando para trás usando por conta própria. Dois de cabeça, cólica, sei lá, dois de barriga. Quando eu sinto a dor, minha mãe vai lá e compra, sem receita, sem nada. Só pede um remédio para aquilo, para o farmacêutico e compra. Este é um comportamento de risco. Ouvimos o vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia. A grande questão é ela não entender que ela às vezes já toma um medicamento parecido e vai e compra um outro que às vezes é a mesma dose, mesmo tipo de medicamento do outro e ela tem uma super dosagem. Às vezes ela toma um medicamento para uma patologia que aquele medicamento não é indicado. Então a gente sempre sugere assim, na dificuldade da consulta médica, consulta na farmácia o farmacêutico. Conversamos também com outra profissional sobre o assunto. É um pouco impensável imaginar que todo indivíduo, quando tem uma dor de cabeça, vai ter que procurar o sistema de saúde, né? Ele vai inclusive sobrecarregar o sistema de saúde, então isso não é interessante e não é necessário. Então a automedicação se torna uma opção viável. Agora, da forma como ela é feita hoje, aí nós temos um problema. As pessoas se automedicam muito, né? Ignoram o serviço de saúde. Aí eu não tenho um processo racional mais, aí eu tenho um problema. Tenho riscos significativos de intoxicação, de mascarar sintomas, né? O objetivo das dicas é evitar os excessos. Olha só a quantidade de remédios que a Tainá costuma levar na bolsa. Eu tenho uma vitamina C aqui. Eu tenho meu anti-inflamatório para a coluna. Geralmente eu tenho bastante dor. Esse daqui também é uma pomadinha para a coluna. Eu sempre gostei mais de tomar remédio do que esperar passar a dor, sabe? Além de se automedicar, Tainá também faz um diagnóstico dos sintomas. Dorzinha nas costas, inflamação no ciático. Pressão na cabeça, eu já acho que é sinusite e tal, já vou atrás. E, nossa, principalmente dor de cabeça, então, aí tumor no cérebro, sei lá, essas coisas que eu sou muito dramática também. Comportamento condenado dentro de casa. A irmã dela é médica e sempre faz o alerta dos perigos da automedicação. Ela me chama de hipocondria que eu direto, né? Direto. Tainá, não toma, espera um pouquinho, vê se passa. Eu não consigo, não. E este é um problema grave no Brasil. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontam que cerca de 27 mil pessoas se intoxicaram por ano no país com medicamentos. Entre 2008 e 2012, foram 138 mil casos. No mundo, não é diferente. Um relatório divulgado este ano na Áustria pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes revela que o uso de medicamentos supera o de drogas ilícitas. Quem não percebe o risco, pode sofrer como a Flávia, que tomou remédio para colesterol que era da mãe dela. Esse remédio ajudou no emagrecimento também. E aí você sabe, né? Como jovens, eu quero emagrecer e aí eu fui tomar, só que não me fez bem. E aí eu estou passando mal agora. A Lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973, define melhor os medicamentos. A droga é a substância ou matéria-prima medicamentosa. O medicamento é o produto farmacêutico com finalidade de curar. E os insumos farmacêuticos é a matéria-prima destinada a emprego em medicamentos. E não pense que um remédio não irá fazer mal porque tem uma menor quantidade do princípio ativo e seja considerado mais fraco do que os outros. Isso é uma lenda popular. Outro erro é considerar que o genérico não tem a mesma qualidade. Começou-se a se criar uma certa fantasia no que diz respeito a isso porque existem muitas indústrias de medicamento. Algumas a gente tem uma impressão de que elas prezam mais pela qualidade e algumas a gente tem uma impressão que elas prezam menos, talvez, pela qualidade. Mas, a princípio, todas têm que ter a mesma consideração por isso porque a Anvisa regulariza, fiscaliza todas e no momento do registro do similar, ele também tem que comprovar junto à Anvisa que possui todas aquelas qualidades, as características do de referência. A lei dos medicamentos genéricos nasceu a partir de leis americanas e canadenses onde esse tipo de remédio começou a ser usado. Se trata da lei 9.787, de 1999, que deu início à produção dos genéricos no Brasil. Hoje, são milhares de opções no mercado para diversos tipos de tratamentos. O nível de eficácia do medicamento genérico chegou ao ponto de permitir que o farmacêutico possa sugerir a troca no momento da venda. Uma resolução da Anvisa trata do assunto. De acordo com a determinação, é possível fazer a substituição desde que não haja restrições por parte do médico. O farmacêutico que indicar a substituição também deve se identificar com nome, carimbo e inscrição no Conselho, além de dar todas as explicações necessárias a quem compra o medicamento, inclusive o consumo racional dele. O Conselho Federal de Farmácia explica como deve ser a atuação do profissional para indicar essa substituição. O farmacêutico tem a possibilidade legal de fazer a intercambiabilidade que nós chamamos, ou fazer a troca. E essa troca é feita dentro de um sistema de muita segurança para o paciente. O medicamento genérico, ele tem todas as análises feitas de utilização dele no organismo, distribuição, como ele entra e sai no organismo e como ele age, igualzinho o de marca de referência. Então, com isso, se o de referência é indicado e a gente trocar para o medicamento genérico, o paciente tem um grande ganho na questão custo, porque na questão de similaridade é igual, então não tem problemas de ação. Os genéricos hoje estão consolidados no mercado, mas não foi sempre assim. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já teve que atuar para coibir a ação de indústrias que queriam barrar os remédios mais baratos. Quando foi haver o lançamento de medicamentos genéricos no Brasil, ali no final dos anos 90, o CAD detectou em uma investigação que as indústrias que já estavam estabelecidas com os medicamentos chamados de referência estavam tomando atitudes no sentido de dificultar a entrada dessas novas indústrias que forneceriam esses medicamentos genéricos a preço mais barato. E o entendimento do CAD à época foi que havia um cartel e houve uma coordenação e isso deu-se em 2005. Música 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 Obrigado.